E o BG Amanhã continua nessa editoria policial com um caso de recuperação de um carro roubado que estava na residência de uma mulher no bairro Satélite, zona leste de Teresina. Essa proprietária foi presa quando os policiais constataram que o aparelho de celular dela também era fruto de roubo. Segundo a polícia, o roubo do veículo ocorreu no bairro Itararé, zona sudeste da capital. Duas pessoas, duas mulheres que estavam no carro foram abordadas por seis, isso mesmo, tá aí a imagem, seis criminosos. Até o momento somente um deles foi identificado e ele é filho dessa mulher que já foi presa. Quem acompanhou todo esse caso foi o nosso repórter das madrugadas, o Ponto 50, agora na tela do Balanço Geral Manhã. Os policiais civis da DEOP realizaram a apreensão de um veículo. Veículo esse que foi tomado de assalto na zona sudeste de Teresina, mais precisamente no bairro Parque Itararé. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento deste crime, aonde pelo menos seis elementos, sendo eles aí três duplas, renderam duas mulheres que chegavam em casa. Os indivíduos levaram o carro. 24 horas depois, os policiais receberam a informação que o veículo estaria já na zona leste, mais precisamente no bairro Satélite. Os policiais então foram até o endereço. Chegando lá, conseguiram comprovar que o veículo estava dentro de uma casa. A proprietária permitiu que os policiais entrassem na residência. Ao verificar o telefone da mesma, foi constatado que ele também era roubado. A mulher então foi encaminhada juntamente com o veículo para a central de flagrantes. O delegado Tales informou que pelo menos um dos elementos envolvidos nesta ocorrência já está identificado. Seis indivíduos em três motocicletas abordaram duas mulheres que estavam nesse veículo que nós apreendemos, um móvel de cor branca, e realizaram o assalto. Nós recebemos informação que esse carro estaria numa casa lá no satélite com determinada pessoa. Nós fizemos a impulsão agora no começo da noite, conseguimos apreender o carro. E no interior da residência, a mãe do investigado estava em poder de um celular roubado, roubado em dezembro do ano passado. Nós fizemos a remoção do carro aqui para a central. A mãe está sendo autuada por conta da aposta do celular roubado. O filho prontamente já é identificado. E a documentação, o procedimento vai ser encaminhado para a delegacia de roubos e furtos de veículos. Agora as investigações seguem para tentar prender todos os elementos envolvidos nesta ocorrência. E é mais uma que você acompanha pelas redes do Repórter Ponto 50 para a TV Antena 10. Mais uma. Esse vídeo é chocante. Imagina você no seu veículo e ser abordado por seis criminosos ali do nada. Gente, é desesperador. Ainda bem que elas estão bem nisso. Não aconteceu nada mais sério. O veículo aí já recuperado, a polícia já tomando de conta das investigações. Mas esse vídeo é algo que preocupa o cidadão. É aquela sensação de insegurança latente, viu?